Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música As fardas se transformaram em parte da paisagem do Rio de Janeiro. No centro e na zona sul, os soldados apenas circulam tranquilamente. Mas nas favelas, a ação é diferente e as consequências também. Muito próximo às escolas do Campos Maré 2 e Cresce, na Vila dos Pinheiros, registramos mais de 100 marcas de tiros no chão. Observa-se um aumento de 53% nas mortes ocasionadas em ações policiais. Salta de 125 casos para 191. Dados e depoimentos que fazem parte do relatório da Comissão Popular da Verdade sobre a intervenção militar no Rio. Passados cinco meses, nós não vimos as coisas melhorarem do ponto de vista do combate à violência. O que nós temos assistido é um aumento da violência, principalmente nas favelas e nas periferias. E às vezes, nas periferias, a gente nem consegue tomar muito conhecimento, porque a coisa é meio escondida. Essa marcha faz todo sentido, não só para mim, porque ela contém um grupo. Fez início em 2015, lá em Brasília, onde juntamos mais de 5 mil mulheres. E a gente conseguiu trazer isso aqui para São Paulo, a gente, porque é uma construção coletiva. Então, é uma coisa necessária. É o nosso grito de independência. É a nossa voz diante do Estado, dizendo que nós lutamos e que nós estamos presentes e vamos cobrar do Estado uma postura diante das mulheres pretas. A vida das mulheres negras, ela tem um sentido que meio que abrange todas as questões sociais. E isso faz com que a gente seja alvo de muitas questões e de muitas lutas que a gente acaba marcando. E eu acho que esse momento aqui é um momento de protagonismo que a gente tem a fala. Tanto em compensação a gênero e a raça, sobre essa questão. Então, a gente consegue dar a nossa voz e a nossa cara para esse movimento. Temos as estruturas sociais, né? Racismo, machismo e preconceito de classe. Então, a mulher negra, ela intersecciona essas três categorias, né? É negra, sofre racismo. É mulher, sofre machismo. E estamos nas classes empobrecidas e sofremos preconceitos de classe também. Então, nós interseccionamos três categorias que têm cortes de preconceito. O quadro eleitoral mudou radicalmente. A Casa Grande se uniu em torno do Alckmin com a adesão em massa dos corruptos do Centrão. A Alckmin vai ficar ainda mais forte porque o Meirelles deve cair fora e os corruptos do MDB vão também entrar no covil do Alckmin. A Casa Grande se livrou do incômodo de ter que apoiar o Bolsonaro. Aqui tem munição na câmara. Só baixar aqui. Você pode já acionar diretamente o gatilho, não pode puxar o câmara retaguarda. Mas só tem ladrão ao lado do Alckmin. Esse Centrão não se pode levar pra casa. Como é que a Casa Grande vai apoiar essa turma? Ora, contra o PT, a Casa Grande apoiaria, se fosse necessário, o Fernandinho Beramar. E a Globo também. E o lado de cá, como é que fica? Uns acham que é preciso esticar a corda e levar a candidatura do Lula até 20 dias antes da eleição. Cada derrota do Lula no STF e no TSE reforçaria a ideia da injustiça e da perseguição. E, portanto, isso ajudaria a eleger quem o Lula escolher. Porque Lula não será candidato, já se sabe. Lula só sairá da cadeia num acordo político, como aconteceu com Mandela. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com E aí E aí E aí